Brasileiro C10, maior onda C10 Ela chegou em mim e me falou assim Oi, eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nossa farra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Oi, eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nossa farra beijando Hoje eu paro merecejo E na minha vida eu desistei lá E foi a noite toda assim Ela grudaria Eu morro pra você, não tem sem raiz A melhor coisa no mundo eu quero amor Ela chegou em mim e me falou assim E foi a noite toda assim Ela grudaria em mim Pra você, não tem sem raiz A melhor coisa no mundo eu quero amor Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nossa farra beijando Hoje mato meu desejo, então me mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudar de mim Pra roda ser bom, tem que ser raiz Na melhor coisa do mundo, eu garanto E foi a noite toda assim, ela grudar de mim Pra roda ser bom, tem que ser raiz Na melhor coisa do mundo, eu garanto É nosso amor, o abeixão Jogo! Uh, uh, uh É meu barinho! Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vem de uma tristeza Sua beleza satisfaz Ela é a minha dona Igual a você, ela é Eu nunca apresentar pra ela E te chamar ela de ninguém Ela não dá meu garoto Ele é corredor E o nome dele Pra você ver Ela não dá meu garoto Ele é corredor também Eu vou me apresentar pra ela E me vai junto Chuma aí, ó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chuma aí, ó E neném, eu tô repassa E qual é a maravilha Ela é linda demais Eu me pedi uma princesa Sua beleza satisfaz Rainha do raqueiro E pra lá você não é Pra ela Ele chamar ela de medo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pega pra ela E o raqueiro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sei que é difícil O raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu gastei O carro é minha velhice Mas só que nem vou deixar ela sair da cidade Eu morro na zona rural É lá na faculdade Aí seja de brincadeira Sem que não nascer Na zona rural Não vou tocar Nunca vou ver na cidade Não vou deixar minha fazenda pra morrer É que a família dela Sem que não nascer Porque eu sou raqueiro Da zona rural Não vou tocar Nunca vou me relacionar Não vou deixar minha fazenda Eu sei que é difícil O raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu gastei O carro é minha velhice Mas só que nem vou deixar ela sair da cidade Eu moro na zona rural Quem é de Itamana 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 rural Eu quero ver na cidade E o motivo eu gastei Porque eu sou raqueiro Não vou trocar Uma música do Negão Raíssa Que tá estourado no Sergipe Piripiri, piripiri, piriguete Piripiri, piriguete Eu só tenho amor Tá calipou meu racão Galateado, rodipado Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ralhoso E na minha 11 dias ela acreditou Mas na verdade aquela parte que eu me amo Só tenho um carro velho e um coração E com meus beijos quentes ela se amarrou Que é de Itaú Maiana Só dá mais de cantar aí que eu quero ver Vai! P E prova que E piripiri, piripiri, piriguete É só ter um amor E piripiri, piripiri, piriguete E prova que eu me amo Adoro o meu super E piripiri, piriguete Vai eu descer dentro Chorou! Chorou! Mas eu não sei jimbo! Cadê a peça do caminhão dele? É! Galateado, rodipado Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ralhoso De nove anos e dias ela acreditou Mas na verdade aquela parte que eu me amo Só tenho um carro velho e um coração E com meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor E piripiri, piripiri, piriguete Tchau! E piripiri, piriguete Eu só tenho uma boa Eu não tenho com medo E piripiri, piripiri, piriguete E prova que eu me amo A minha mão Para a minha mão Para a minha mão Para a minha mão Para a minha mão E o story Tchau! Para a minha mão Aqui Cgp! Canta Gabriel Diniz, vai! Antes de você aparecer Tudo parece talvez Mas foi só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solitário Se transformou em alegria E eu esqueço meus problemas Seja picado, vai! Com você Viga tudo mais fácil Viga, 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 viga Te enchei a tua Mas de tudo amanhã não é o mesmo Eu tô falando de bebê E fora de lindar Não fica melhor até que ser ouve Eu tô falando de bebê Viga, 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 viga Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina por favor como é que vai trazer o bebê Quero mais alto E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina por favor como é que vai trazer o bebê Essa é a minha galera de Itaubaiara! Sem a rodada Sem a rodada Gostaram? Gravações Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de som Achei seu fone no meu celular Tão dias que eu sempre deixo mais Sem menina E eu confio diretamente O ar que não apaga A sabore da gente Amor Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Ensina por favor como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer Ensina por favor como é que faz pra te esquecer Você é minha primeira Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de som Achei seu fone no meu celular Não te esqueci E nem se eu nem que vá Você é minha primeira Cara Sonhando mentira E não me deixe O lago não apaga A sabore da gente